Boa tarde, meu nome é Vitor, sou do time da Juliana, do SQUED, estou no URB desde fevereiro do ano passado. Oi, eu sou a Cássia, estou no URB há um ano, entrei junto com o Vitor e sou do SQUED, time da Supervisora Juliana. Meu nome é Vitor, trabalho no Organismo de Fevereiro, comecei junto com a Cássia e quando eu entrei no URB eu achei muito interessante essa forma de vocês trabalharem com a diversidade, dando moda às pessoas, só que eu achava que faltava ainda um pouco mais, porque quando eu comecei a trabalhar, ao mesmo tempo eu comecei o estágio e eu trabalhava com crianças autistas, dando aula de natação. E aí eu linkei isso com o trabalho porque, mesmo vendo muitos vídeos nas redes sociais sobre diversidade, eu senti um pouco de falta dessa galera. Aí eu até cheguei a fazer um projeto, mas não fui pra frente porque usava muita tarefa, mas aí quando eu conheci a Cássia, que ela foi pra minha equipe, eu falei, é agora que a gente tem que fazer. E logo em janeiro eu falei, cara, com a minha escritora, eu falei, a gente precisa ler advice pra equipe, pra galera conhecer a Cássia, pra gente poder falar mais sobre esse assunto. E falei com a Cássia, ela aceitou e estamos aí agora. É, foi isso mesmo. Eu sou a Cássia. A gente entrou junto em fevereiro, então estamos na empresa há um ano. E eu sou autista, uma autista de nível 2 de suporte. Quando eu entrei no URB, a empresa não sabia que estava acolhendo uma funcionária autista, porque eu ainda não tinha o meu diagnóstico fechado. Enquanto eu estava na minha primeira equipe ainda, processo de diagnóstico, depois do diagnóstico do meu filho, já era meio que certo que o meu ia sair também. Aí veio a questão, e agora? O que é que a gente vai fazer? Vou contar pra empresa? Pode parecer uma coisa até meio ridícula. Ah, como assim? Não vai contar pra empresa, não vai falar que você é autista? Mas é muito complicado, porque os autistas normalmente são demitidos das empresas quando os seus chefes descobrem que eles são autistas. Aí eu decidi, o que é que eu vou fazer? Vou falar? Não vou falar? Aí eu pensei, poxa, eu tenho um filho, que é um adolescente, que vai crescer, que um dia vai precisar trabalhar. Se a gente não espalhar informação, se as pessoas não souberem o que é o autismo, se esse assunto não estiver dentro do nosso local de trabalho, dentro das nossas famílias, como é que vai ser o futuro do meu filho? Aí eu decidi, não, eu vou falar. Se quiserem me demitir, vão me demitir. Aí eu falei com o Will, o William Neves, que na época era meu supervisor, e foi o contrário do que eu esperava. Eu estava muito, muito nova no Urba, ainda não tinha entendido o que é a empresa, como é que funciona a questão da nossa cultura, dos nossos valores, que não são só palavras e frases bonitas, eles são realmente presentes em toda a estrutura da empresa. E isso, assim, é muito incrível, porque é algo que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, quando eu falei do meu diagnóstico, ele conta comigo o que você precisar, sabe? Foi algo assim que eu esperava assim, ah, mas e aí vai ter algum problema? Eu já esperava, pelos relatos que eu via de outros autistas, que viesse algo não tão legal. E pra minha surpresa, não foi isso. Aí eu fiquei assim, poxa, mas será? Aí mudei de equipe, fui para outros supervisores, que sabiam do meu diagnóstico também. E sempre fui bem acolhida, sabe? Quando eu precisava ajustar a medicação, tinha efeito colateral. Eu podia tirar uma pausa, eu podia me ausentar, nunca tive problema em relação a isso. Mas eu ainda, como o Victor falou, achava que faltava ainda algo mais. Quando a gente conversou a primeira vez, né, Victor? Que... aí fui falar... Até três da manhã. Sim. Aí eu cheguei falando, ah, e tal, não, porque eu sou autista. Aí ele, ah, você é autista? Aí ele falou, poxa, eu trabalho com crianças autistas e tal. Eu falei, poxa, muito legal. Aí entrou no assunto, né, na empresa que a gente gostaria que fosse mais falado. Eu sempre tive essa ideia de trazer para a empresa um pouco de mais visibilidade para alguns grupos que eu sentia que não estavam sendo tão vistos assim. Mesmo a gente tendo pessoas completamente diferentes trabalhando aqui. Primeiro eu falei com a Juliana, que é a supervisora, que eu tinha muita vontade de fazer esse tipo de tema para a empresa. E como a gente tem todo mês uma reunião de descompressão, eu falei, vamos trazer temas que sejam relevantes para a empresa. Que a gente possa conhecer os outros consultores. E o primeiro, eu falei, vamos fazer sobre o Aldinho. Porque quando eu conheci a Cássia, eu falei, ah, é agora que a gente precisa fazer esse papel. Que foi até uma ideia que eu já tinha tido para o Casey, que eu fiz para uma vaga. E eu nunca pude tirar do papel. Então quando surgiu essa oportunidade, a Juliana falou, bora, eu falei, vamos. Aí eu falei com a Cássia, Cássia, olha, a gente teve essa ideia, entendeu? Eu queria saber se você pode participar, se você quer. E logo ela topou. Porque quando a gente se conheceu, foi ela e o outro menino que... A gente conversou no mesmo dia, né? Lá na equipe. E esse menino que falou que talvez também tenha autismo. Essa suspeita. Aí a gente ficou... Quando ela falou que tinha, a gente ficou conversando. Porque foi um dia que a fila estava zerada. Aí a gente ficou, tipo, de nove da noite até três horas da manhã, falando sobre... Isso, ela contou da família, eu contei dos meus alunos. E foi assim, eu falei, cara, em algum momento você tem que ser. Aí quando foi em janeiro, a gente se organizou. A Cássia fez um PDF incrível explicando o autismo dela, explicando sobre o autismo. O que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, como a gente pode ajudar. E foi sensacional. A recepção da equipe foi incrível. Porque um dos motivos que eu pensei, principalmente se esse primeiro tema ser o autismo, é porque a gente tem uma pessoa da equipe. Não tem que ser a Cássia que tem que ficar o tempo inteiro falando pra gente. É a gente que tem que ter a iniciativa de conhecer a Cássia. A gente tem que ter a iniciativa de estudar porque, da mesma forma que pra outros tipos de pessoas, a gente cansa muito ter que ficar falando. Cansa muito, ninguém é professor. Então, como eu falei, não é só a Cássia que tem que fazer. É a gente que tem que ter proatividade de procurar, de estar no Google. O que é o autismo? O que é isso? Qual é o tratamento? A gente precisa fazer isso. E quando a gente fez a reunião, a equipe, mas foi todo mundo muito receptivo, a galera gostou muito. Foi uma reunião que terminou todo mundo chorando, não sei. Mas foi muito legal. Eu sinto que a equipe acolheu a Cássia muito bem, acolheu o tema muito bem. Outras pessoas da equipe depois vieram perguntar, no privado, indicação de link pra poder saber mais. Porque quando a gente fala do assunto, por exemplo, eu, antes de começar da aula e antes de conhecer a Cássia, eu não ia começar a perceber que pessoas que eu conheço, seja da família ou sejam amigos, possam ter algum grau de autismo e a gente não sabia, talvez. E, por exemplo, o garoto lá na nossa equipe, na nossa bate-papo lá na Cal, ele, poxa, eu tenho esses sintomas, cara, será que pode ser isso? Pô, Cássia, você pode me indicar um médico? Como eu não posso fazer o teste? Então, assim, foi tipo, não foi 100%, foi 250%. Eu acredito que a gente tem que ampliar essa rede de informação. A primeira questão é essa. Porque não vale só pra empresa. Os autistas estão na sociedade. Hoje em dia, às vezes, tem alguém na família que é autista, ou então você está na rua e você encontra uma pessoa autista que está com alguma dificuldade, você vai saber como ajudar. Isso é muito importante. muito importante. A gente vê muito, assim, as pessoas com identificação, às vezes tem uma mãe com uma criança que precisa de um suporte, às vezes é um autista adulto que está com uma dificuldade, como eu normalmente tenho, por exemplo, de atravessar a rua. Aí a pessoa vê que tem uma autista ali, está com um chocolate de identificação, de quebra-cabeça ou de girassol, né, que tem alguns símbolos aí que a gente usa pra identificar, está meio perdida. pode chegar e perguntar, poxa, você precisa de alguma ajuda? Pode ser eu que preciso atravessar a rua e não estou conseguindo, e preciso de alguém que me ajude a fazer essa travessia. Então quando a gente tem informação, a gente ajuda a sociedade como um todo. Eu acredito que dá pra gente expandir isso pra empresa, assim, de uma forma geral, sabe? Pra levar essa informação pra todo mundo e que a empresa tenha a ganhar, a sociedade tenha a ganhar. Talvez tenham outros autistas na empresa que a gente não sabe. Talvez tenham também outras pessoas que já têm diagnóstico fechado e que não têm coragem de falar porque têm medo. Isso é, assim, muito importante e acontece muito. Então nesse aspecto eu acho que a gente pode ampliar isso. A gente pode fazer debates maiores que não fiquem só aqui no nosso time, mas que reunir outros times, sabe? Chama todo mundo na arena, vamos fazer algo sobre isso. Assim, há um mundo de infinidade de coisas que a gente pode fazer.